Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha! Vamos ter o quê? Festinha! Festinha não, porque eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai. Mãe, vai ter festinha assim que a gente quer uma parada simples. Não, não. Não tem coisa simples! Pobre não trabalha com coisa simples. Pobre quer com um monte de coisa pra poder levar os salgados. Ai, gente, eu tô muito nervosa. A Marraia convidou minha mãe pra festa. Mas vem cá, Senara, qual o problema da tua mãe vinha? Gente, eu acho tão importante esse negócio de estreitar os laços. Tá trabalhando em sapataria, Jô? Não, mas temos dois sapatão em casa. Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver com a gente? Eu tô no sapatão, tu não parou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay. O que é isso? Eita. Eu não falei, me pecuda. Senara, eu convidei tua mãe, agora como é que ele vai fazer? Como é que ele vai saber que eu não tenho legal? Pô! Marraia, rireque-se. Isso aí não é um problema, Senara. O problema é quando a tua mãe descobriu em qual família que tu tá mentida. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, bem legal. Vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle, não. Porque, olha só, minha mãe também não sabia que eu era, Senara. Ela não... entendeu? Não sabia? Não. Claro que eu sabia! Só a menina da barriga parecia bicuda. Falei, e é sapatão? Falei pra ela que eu era casada com o Juninho. Pô, Senara, Juninho, meu irmão. Juninho, meu marido. Só falta morar no leme, Juninho, parece um negocinho aqui... Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein? Temos um pobrela. Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem que ter alguém pra fazer o marido dela, ué. Não vai fazer ninguém. Mulher minha não vai fazer agachamento com outra barra de supino. Que outra? Se tu não tem nenhuma... Tu quer ver aqui, ó? Tu quer ver meu querobel? Ele tá grandão, começa aqui, ó. Explodiu. Olha lá, bateu lá, ó. Sangrou. Sangrou. Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não tenho ninguém. Vrá, 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 vrá. Xau, 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 xau. Rá! Rebola muito aqui. Alelu! Não, né, gente? Vai forçar demais a natureza. Alelu, família. Chocadas com a beleza da Anitta. Cara, vai ser muito difícil essa Anitta aí virar naldo, brother. Tô sentindo que tô sendo julgada. Me atualiza, por favor. Os meninos tão fazendo aniversário de casamento. Bacana, parabéns. Vai rolar uma festa, vai rolar o povo do gueto. Mexeira. Legal. A mãe de Sonara vem. Essa é a primeira parte da história. Bacana, mas e daí? E daí que a mãe dela não sabe porque ela é da peixaria. Gente, mas peixaria, mãe? É, parraguai do mexilhão. Ei, vamos trabalhar com a objetividade? Olha aqui, a parada é a seguinte. Você vai ter que fingir que é marido da Sonara. O quê? Meu Deus do céu! Querida, meu amor, nada contra, sabe? Mas eu não tenho estrutura, eu não tenho a dinâmica da coisa disso. Amiga, por favor, eu nunca te pedi nada. Quebra essa pra mim, amiga. Amiga, querida, mas nem que a vaca tussa. Tá aí também? Não, poxa. A vaca tossiu. Não, não, gente, não. Não, sério mesmo. Não, aqui, sério, sério. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu posso te dar aquele estojo de maquiagem com 235 cores, 3D, glitter. Ô, filha, filha. Ei, ei, sapatona. Olha aqui, tá bom, mamãe? Maquiagem com 257, 75 glitters. Eu tô usando pó de gesso. Ai, tatinha agora. Marraia, mas eu vou poder escolher a paleta das cores. Isso, gosto de uma paletona. Gosto. Ah, gosto. E de todos os tons. É sem preconceito, amor. Fechou. Te dar maquiagem, tu faz a parada pra mim, fechou. Gente, calma aí. Mas eu só vou avisando de antemão a família, tá? Eu vou precisar de ajuda. A ajuda é de Deus, né? Quem vai conseguir isso é só com fé, né? É verdade. Agora, ó, vocês têm que estar bem ensadinhos, hein? Vai ficar tudo, olha, na pontinha da nariz. Mas aqui... Tudo delas é na ponta da liona. Gente, então, vamos pensar no cardápio. O que a gente pensa pra comer? Bacalhau, né? Mas... Não, mas bacalhau não. Eu prefiro peru. Também prefiro. Ai, porra, para de andar. Apertada vai no banheiro, porra. Olha, a sogra vai chegar antes? Pra que isso, brother? Olha como é que eu tô. Também não sei pra que isso, hein? Agora eu descobri com que a sonora aprendeu a dar despesa. Pra que essa mulher vai chegar antes? Que isso, brother? Pra que sequência? Masculinidade. Masculinidade. Meu Deus do céu, Maiko! Se não fosse meu irmão, eu ia te pegar a rua. E a mulher tá amarrada. Meu Deus do céu! Parece que tá incorporado. Ô, Maiko, vai. Desfila pra mamãe. Desfila pra mamãe, vai. Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Desce do cavalo primeiro, brother. Vai, desfila. Tá parecendo o Nerso da Capitiga! Vrá! Ai, que oportunidade de te ver, macho. Obrigado. Que oportunidade. Olha, eu tô me lembrando muito de quando você fazia aquela participação na escola junina. Da festa junina, isso que eu queria dizer. Que tu fazia um noivo, né? É verdade, mãe. O Maiko de noivo na festa junina, mano. Ai, o Maiko, ele fazia... Toda é brincadeira, ele gostava. É. É brincadeira toda que fazia. Ai, ele gostava mais daquela que acerta na minha argola. Pau de sebo! Pau de sebo! Pau de sebo! Pau de sebo! Tá bem gostado, tá bem. Deixa eu te falar, não tá legal, não, brother. Tem que ter mais masculinidade, sacou? Mais virilidade. Meu Deus, Marraia! Eu tô fazendo com o meu trabalho dia todo, Marraia! Cara, tu tá parecendo um maluco da Lapa que veio buscar uma sinuca, mano. Mas vocês não me ajudam. Olha aqui, olha aqui. Meteu aqui. Agora meteu aqui. Sentiu? Aí vem uma parada que vem daqui. Tá. Aí tu vai pegar aqui, ó. Pegou a marcha, botou aqui. Passou uma, duas, ajeitou aqui pra dentro. Grande, Marraia! Tá natural! Cuspiu e foi. Brother. Nossa! Não tem jeito. Olha só, deixa eu amar a gente. Irmão, que desafio, hein? Desafio eu vou te falar. Outro dia eu fui encontrar com um crush do Tinder, Mariano. Aí quando chegou a noite eu vi ele sem a roupa e eu falei... Vai ser um desafio. E foi. Moral, isso não vai dar certo não. Vamos, parou? Tá, mãe. Não tô com paciência hoje. Nossa, do nada perdeu a paciência? Do nada era grita. É, não sei, cara. Você deu um estacionário. Que isso? Que isso? Botei pau na mesa. Ô, mãe, para, tá? Não me pressiona. Não me pressiona que eu tô dando o meu máximo aqui hoje. Ah, mas não tá mesmo. Tu dá muito mais do que isso, fiato. Mas tu me conhece, né, garota? Tu me conhece, né? Tu me conhece, né? Olha aqui, cadê a franga assada com batata doce lá da tua mulher? Foi pegar a mãe dela lá. A mãe dela é toda chique. Nunca subiu uma comunidade. Precisa de ajuda, né? Mas daí são as pior, hein? Que elas não sabem a comunidade, mas adoram descer um barraco. Aqui, ó. Dá pra vocês me ajudarem aqui? Vocês colaborarem com isso aqui? Olha aqui, querida. Não fala no plural, não, tá? Fala com eles. Porque acho que eu posso me apresentar do jeito que eu sou. Eu não preciso mudar nada. Muda só, cara. Olha aí. Sonara acabou de falar que tão por perto já. Tô sentindo cheiro de galinha velha. Olha aí, olha aí. Graça! Mais cerveja? Você assim vai acabar se entregando ao vício. É, Graça, isso tudo. Tá trabalhando no circo agora? Caraca, tá faltando palhaço? Não, comida por leão. Olha aqui, Graça. Você fala, fala, fala. Mas você não ia conseguir viver sem mim. Ah, para de ficar puxando meu saco, moci. Eu, hein? A única pessoa que me ajuda dentro dessa casa é Brite. Ai, eu, né, mãe? É. Eu vou carregar em cerveja pra vocês. O que que é isso? Até parece que a Graça vai dar queijo pro rato. Se eu quiser, eu dou. O rato é meu alimento da maneira que eu quiser, né, canário? Mas não adianta isso animar que eu não vou dar não, moci. A chave da cerveja lá em casa tá aqui, ó. No meu sutiã. E o sutiã é meio de aço. Que pra aguentar esses peitos caídos só aço. Putinha! O que que você tá fazendo com esse cofrinho aqui na mão, hein? Interessa? Ô, Brite. Olha como é que tu fala com teu pai, hein? Também tu fica falando com a menina como se fosse uma criança bebê uma cavala dessa. É, pode sair e parar, tá? Sai de perto do meu porco. Que aqui tu não coloca a mão, não. A menos que tu queira tá contribuindo com a moedinha que eu tô querendo aceitar. Não, eu tô precisando de alguém que invista em mim. Tanto é que eu tô abrindo aqui uma sociedade aqui com o canário e eu tenho que entrar com os mercadoristas. Não é, canário? Negativo. Antes você tem que me pagar o que me deve, ué. Nossa, moci, tá devendo alguém, Brasil? Você tá de que lado, cara? Ah, do lado do meu bolso. Eu, né? Chupa, chupa, moci. Vai, toma na cara da sociedade, canário. Isso mesmo. Ai, não é pra tirar muito. Calma que eu não tô tirando tudo. Olha pra mim, tá linda. Eu não quero sobrancelha fina. Você quer o que? Uma monocelha? É isso? Vou ter que implantar. É implantar com os cabelos do teu... Ô, Marraia! Ei, 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 ei. Marraia. Cadê a educação que eu dei pras minhas filhas? Cara, de que que essas daí tão mais é pra perereca do brejo? Titi. Cabrite. Mostra aí o espelho pra ela, Marraia. Deixa ela ter logo um choque anafilático. Aí, olha só, olha. Ô, mãe! Olha aqui elas fazendo bullying comigo. É bem feito pra tu. É bem feito. Porque se tu tem telhado de vidro, tu guarda as pedras pra não dar goteira. A gente quer que a brincada tá cheia de goteira mesmo? Filha, a mamãe fala um negócio e você atender uma vez por todas. Olha só. Você é feia? Pra caramba. Mas Deus é justo, filho. Poxa, Deus te deu um monte de coisa. Olha quanta inteligência tem aqui nessa cabeça horrorosa. Ô, mãe, tá muito má, hein? Não sou má, não, Marraia. Eu tenho que falar dentro de casa que ela vai ouvir de 5 em 5 minutos na rua. Ô, mãe, me dá a chave lá que tá dispersa pra guardar em cerveja. Calma, quer que eu achar essa chave aqui no meio desses peitos, que é muito peito também? Três estupendos? Ô, mãe, tu trouxe minha cera do mercado? Bem que eu coloquei no carrinho, mas ela foi lá, tirou, colocou de volta na pateleira. Eu não sabia, Marraia. Pensei que fosse o mel que ia misturar a batida da cachaça do Moacir. Como é que eu vou fazer pra depilação agora? Não sei. Criatividade. Não sei. Usar uma fita isolante, esparadrapo. Isso mesmo, porque pros clientes chulé que ela tem, mamãe, qualquer coisa é coisa, né? Ah, os teus clientes são alto nível. São maravilhosos, alto nível. Então me prova. Eu quero ver a lista aí dos teus clientes alto nível aí, tudo ex-presidiário. Muita gente importante no Brasil é ex-presidiário. Inclusive, todo mundo tem um parente ex-presidiário, sabia disso? Tu acha bonito mesmo, hein? Eu acho. E vamos parar. E vamos parar. Vamos parar que... Olha, já tô com mais... No meu nervo, hein? Eu já tô... Arrepiado aqui de negócio. Foi mesmo? O meu trabalho? Acabei de fazer sombra que eu não vejo. Para demais. Eu não vejo o meu trabalho na sua vida! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai... Olha aqui. Não foi trabalhar por quê hoje? Sarah? Ai mãe, tô com muita dor de cabeça. Tô com dor no corpo. Eu não tô aguentando. E você sabe que os clientes agora querem ver um imóvel lá de fundos. E você sabe que o fundo não é apertadinho pequenininho, difícil o acesso. Sarah! Eu ia ficar muito cansada. Não foi trabalhar por quê, Maico? Até fui, mas voltei. Não tô legal não, viu? Aí eu procurei o médico, mas também desisti. Tinha mais gente na fila do SUS do que na praia de Copacabana no Réveillon. Abigail, eu tô com fome, Abigail. Faz alguma coisa pra comer. Ah! Nossa, Abigail, que sonsa, hein? Olha aqui, até o Roberto Carlos fazendo propaganda que come carne tem mais verdade do que esse desmaio aí que tu deu. Pode levantar. Tá achando que meu desmaio foi falso, é? Olha, mais falso é a sua falsa carreira de corretora, tá? É outro assunto. A gente tá falando de outra coisa. Tô falando de comida. Já fez a comida? Não, eu não tenho a menor condição de cozinhar. Gente, eu tô muito doente. I'm very sick. Eu estou enferma. Gente, eu preciso comer de três em três horas, senão eu perco massa muscular. Que massa muscular que tem, Maico? Tá trabalhando lá no fast food? Por quê? Não comeu lá? Tá amarrado que eu vou comer aquilo cheio de química. Gente, é tanta química que se apagar a luz, o sanduíche brilha no escuro. É, quem é que vai atender, hein? Fica à vontade, Flor. Não, se você falou, agora tu vai. Ai... E vai sem fazer buchoxo pra mim, hein? Ah... Vem cá, meu sonar! Ai, ai, ai! Boa tarde. Meu nome é Reginaldo. Eu trabalho na creche aqui da comunidade. Infelizmente, a gente tá com um surto de zika na creche e as crianças precisaram ser devolvidas até tudo se resolver. Você pode só dar uma olhada se essa criança é de vocês? É, nossa, assim, minha irmãzinha... Ela tá bem, nossa. Tá ótima. Nada de zika por enquanto. Assina aqui, por favor. Claro, sim, não sei, sim, não sei. Dezesseis, dezoito... Eu deixei meu telefone aqui, daí, né? Qualquer coisa... Obrigado, viu? Obrigado. Ai, ai. Que demora foi essa, hein, Marco? Meia hora lá fora com o quê? Fazendo co... Desce. Tá aqui, vieram trazer a minha irmã. Mentira que é minha filha. Mentira. Meu Deus, mas falaram que isso vai entregar daqui a um mês. É, mãe, mas disse que tá um surto de zika na creche e aí mandaram devolver. Ai, gente, que saudade que eu tô vendo a minha irmãzinha. Ai, muito bonitinha, né? Aparece comigo, mamãe. Ai, mas coitada, hein? Judiação, a gente faz esse tempo todo na creche. Ela nunca vem pra cá, nunca aparece. Ô, pobre é, mas o Chico também cuida dos filhos tudo com o babá. Aí até pra levar no parque. Quem carrega o carrinho é o babá. Não, é verdade. Às vezes eu faço assim no carrinho. Fazer assim. Ah, preste palhaçada, dá licença. Oi, filha. Ah. Cadê a filha do pai? Aí, começou a chorar. Ela chorou? Começou a chorar. Tô dizendo, ela não se dá comigo, não. Ela se apegou mais na cuidadora da creche do que em mim. Como é que é mesmo o nome dela? Eu esqueci. Inventa. Ai, que grossa, graça. Só tô te respondendo. Tu perguntou, tô respondendo. Inventa é o nome dela. O nome da sua filha é Inventa. Exatamente. Pô, é a última já. Depois de três, tava sem criatividade. Falei, Inventa. Mas foi o Moacir que deu esse nome? Foi Moacir, não. Cachaça. Ah. E eu fiquei chateada porque eu queria tanto ter colocado essa garota um nome bonito. Nossa, uma história de parto linda essa garota. O que é? Quando ela nasceu, ela já saiu nadando assim, ó. Ai, que lindo! É aqueles partos assim, humanizados? Acho lindo. Conta. Não, foi na bacia de alumínio mesmo. Ah. E tava de nove meses. Tô eu aqui acocorada, né? Aqui botando a roupa aquará. Nisso deu um vento. Tava ventando forte. Ah. Quando ventou, faço o que eu quase que empurrei assim, ó. Minha filha nasceu. Bum! Caiu. Ela já rapidamente na água, ó. Na água. Aí eu fui, peguei ela no colo, deu meu colosso, né? Do meu beijo. E pronto. Hoje saiu uma meninona Inventa. Mas eu queria ter posto o nome dela com o nome de Ariel. em homenagem à sereia, a nadadora. Nossa! Como é que desliga isso aqui, gente? Para de chorar, garota! Mãe, pelo amor de Deus, como é que a gente vai cuidar dessa criança? Mãe, tá todo mundo doente aqui? É verdade. Não sei mesmo. Cadê a Marraia, hein? Ó, ela disse que foi dormir na casa de uma amiga. Nunca vi uma menina pra ter tanta amiga também. Tá uma piranha, Marraia? Cadê a Brite? Tá no colégio, school. A Brite tá com essa mania de querer estudar. É todo dia quem paula. E cadê a Moacir? Ah, a Moacir ela deu não. Não sei. Ih, gente. Oi. Oi, Miriciano. Tudo bom? Bom dia, dona Graça. Bom dia. E você? Tudo bem? Oi, dona Graça. Que criança é essa? A Inventa, tua filhada. Minha filhada? Ah, dona Graça, que saudade que eu tenho dela. Deixa de ser sócio, que há anos que tá lá na creche, tu não vai visitar. Não fala sim, eu ligo sim. Tu acredita que tu pode ajudar nós? Tá todo mundo enfermo com o Z. Ai, eu acho que eu também peguei essa doença, dona Graça. Não tem problema não. Não faz o sonso não, hein, miliciano? Tá parecendo até Abigail. Tá cozida? Não tem problema que eu não te batizei ela já na igreja? Eu dou pro canário no teu lugar. Ah, dona Graça, não vai dar pro canário nada. A sua nova viante me dá um copo d'água, tô morrendo de sede. Ah, ó, tá sem água na comunidade. Estamos economizando aqui, é um copo por pessoa. Eu tomo conta da minha filhada. Eu tomo conta da minha filhada. Toma conta, então. Cadê a minha filhada mais linda do Dindinho, hã? Cadê? Ai, meu Deus, miliciano, não sai daí. Olha, criança, parou de chorar. Parou de chorar. Que milagre. Ai, graças a Deus, senhor, obrigado. Miliciano, fica aí agora a tua vida. A senhora sabe muito bem que eu não sei tomar conta de bebê, poxa. Então não tem problema. Canário, vamos batizar. Não, não, dona Graça, dona Graça. Eu fico com ela. Eu quero continuar padrinho da inventa. Ai, pelo amor de Deus, o miliciano volta. A criança não para de chorar. Fica ali na frente do carrinho. Miliciano, vem cá, faz uma massagem aqui pra mim, por favor. Miliciano, faz o favor, pega um copo d'água, por favor. Eu tô com tanta dor. Esse movimento aqui eu não consigo fazer de tanta dor. Olha, faz um cafezinho também. O café é bom pra dor de cabeça. Nossa, cafeína. Eu faço uma massagem. Chega, chega! Eu tô precisando de uma pausa. É uma pausa. Meu Deus, mas tá aqui há dez minutos. Será que é pausa? Parece que eu já tô aqui há cinco dias. É, não é fácil cuidar de criança, não. Ser padrinho é mole. Eu quero vir a cuidar. Ser padrinho é mole. O que é isso aqui? Olha, a coisinha mais linda da Iventa. Todo mundo dormiu. Inclusive o bebê. Eu vou aproveitar e vou me escafeder. Vou me pirulitar. Nossa, que termos atuais. Nossa, que termos atuais. Mas tira a frente. Não, não, eu não. Não. Ai, ai. No, eu.